Olá, sejam bem-vindos a... Vamos jogar Omerta, City of Gangsters. Esse aqui é um jogo meio estratégia, meio ação, meio RPG, meio monte de coisa. Que, como o próprio nome deve indicar, é... É um jogo de gangsters. É... Que se passa na época da proibição da... Bebida alcoólica nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Nome aí do seu personagem. É, vamos de R.S.U. Ah, aparência. É, pode ser esse... Não, esse cara aqui, eu já joguei um pouquinho esse jogo só pra testar como é que é. Eu escolhi esse cara aqui, mas isso aqui eu acho que não muda muita coisa. Você cresceu numa pequena vila na Sicília. Seu sobrenome de... Seu apelido de infância era... É... Eu não vou me preocupar com isso aqui. Eu vou meio que responder... É... Espontaneamente. Irfo... Acho que é orelhudo, alguma coisa do tipo. Berry, cerejas. Hood. É, Hood me parece ser um... Apelido mais bacana. Quando você cresceu o suficiente, seu pai decidiu que você deveria... Aprender diligência e... E um... E negociar. Você se tornou o aprendiz de... Ferreiro. Ah, alguém que trabalha com pedra. Sapateiro. Ah, acho que ferreiro é bem mais... Bacana, né? O feito mais ridículo que você conseguiu durante sua juventude foi... Roubar a chave do... É... Prefeito... Da... Adega do prefeito da vila. E beber a maioria... Do... Do vinho antes que fosse descoberto. É, parece legal. É... Brigou com... Um touro com suas próprias mãos. É... Convenceu na lábia... Um... Um cara... Um... Como é que é o nome? É... É um cara que abusa dos empréstimos. É... Eu não lembro. Usurário ou alguma coisa assim. Para perdoar sua dívida... E dar mais dinheiro pra você. Até que você conseguisse... Ficar... Seus pés. É... Não é... Pode ser isso. Quando você tinha 16 anos de idade... Você se apaixonou pela mais bela garota da vila. Seu irmão desafiou para você... O irmão dela desafiou você para um duelo. Ah... Já que você foi desafiado... Você poderia escolher a arma. Pistola, faca... Próprios punhos... É... Deixa o... Deixa o cara escolher. Ah... Eu acabo com você de qualquer jeito. Você decidiu deixar a Cecília emigrar para a América? Porque... Um dom... Pôs um preço na sua cabeça... Depois que você teve um caso com a esposa dele. Curti, hein? Uma vingança... Acabou com sua família... Deixando você e seu irmão... Como os únicos sobreviventes. Ah... Trágico demais. Você decidiu... Perseguir o... Sonho americano... Na terra de oportunidades. Muito careta. Peguei a... A mulher de alguém... E o cara não gostou. Vamos em dificuldade de médio... E... Esse aqui é Iron Man... E você só pode salvar... Depois de completar campanhas. Vamos sem isso. Vamos assistir a... Apertura. Aqui eu estou... Fresh off the boat. 5 bucks in my pocket... Dreaming the American dream. Eu tive que pegar meus pés no ground... Pretty damn quick. Eu bati o panhei agora. A terra de the brave... Ha, bati isso. A terra de the free... Freedom is an expensive commodity. Even the freedom to have a drink. Aí ó... Proibição da bebida. Agora eu não lembro cara... Se dá pra colocar em português... Do Brasil. Eu esqueci. Mas... Enfim... Vamos para... Maine... I got a drink 5 minutes after I arrived in Atlantic City. The prohibition hasn't changed much here. Tourists still flocked to the world's playground... For drinking around at the tables. Me, Freddy Tonino and Squig's got a room... In the less prestigious part of town. We scrapped up what cash we had... And got our hands into the booze drink. Ok, vamos começar a primeira campanha então. Dando dicas de combate. Isso aqui vai aparecer só mais depois. Só mais pra frente. Ah, o taladload. Um cartucho de... De uma arma. Certo. Bem-vindo à cidade atlântica, boss. Vamos olhar para a nova casa. É, mova o mouse, tá, tá, tá. Você pode... Mover o mouse pra... É, fazer o que você quiser. Você aperta... Alt. Você pode girar a câmera. Você também pode girar a câmera... Apertando o botão da... Do meio da mouse. Ah, temos que... Encontrar o... Esconderijo. Ok. Você pode apertar o botão do meio da mouse. Não, não pode. Acho que é só em combate. Ok. Vamos... Procurar esse aqui. O esconderijo. Ok. Vamos atualizá-lo. Como estamos novos na cidade atlântica, boss. Nós devemos aprender o que podemos sobre o distrito. E cumprir algumas informações. Ok. Agora é pra procurar... Os prédios com... Ponto de interrogação em cima. Como esse aqui. Aí tem duas opções. Big Spender. Você gasta algum dinheiro para conseguir informações que você precisa. É... Ok. É... RS1 é um Mastermind. A ação se completará mais rápido. Ou... Cheers. O lojista tem... Suco de laranja o suficiente para uma vida inteira. Um pouquinho de... É... Cerveja grátis. Vai... É... Amolecer a língua dele. Ok. Vamos começar com Big Spender. A gente gasta um pouco. Tudo bem. Bom trabalho, boss. Eu me sinto alegre para o seu retorno. Ok. Agora podemos passar uma tarefa para um gangster. Que seria eu, no caso. Estou esperando o... O meu personagem completar a tarefa dele. Só esperar. Negócios independentes oferecem muitas oportunidades como comprar, roubar ou vender álcool. Ações agressivas como invasão vão diminuir as suas relações com o dono do negócio. E ele pode se recusar a fazer negócios com você. Azar dele. A gente quebra a cara dele. Selecione um dos prédios e selecione a opção... Rage. Vamos ver esse cara mesmo. Rage. Vamos que vamos. Não resta para o boss. Há muito mais oportunidades para você se lidar com o lojista, boss. Por que você não trazer os squigs para ajudar? Podemos contratar um... Um capanga. Aí você pode dar um zoom aqui com o scroll da mouse. E... Vê a ação mais de pé. Squigs. Pode vir. Salário de 15 dólares. Pode ser. Oi, boss. Eu ouvi que você encontrou alguns caras que roubam alcoóol. Nós deveríamos roubarem a sua cerveja. Já que não podemos... É... Comprar álcool. Podemos simplesmente tomar por... Pela força. Certo. Esse cara aqui vai pegar esse lugar. Seleciona ele e vai. Eu não tenho que repetir isso. Aqui está ele. Vai entrar nesse negócio. É isso. Agora é só esperar. Ah sim. Esse aqui já foi. Existe um motivo por que eu sou o boss. Boa trabalho, boss. Agora nós podemos vender a cerveja e fazer algum real dinheiro. I heard some Irishman is looking to buy beer. You should talk to him. Os negócios... Os negócios mais lucrativos... Geralmente vem dos negó... Dos trabalhos... É... De contatos externos. Clique no... No ícone de trabalho. Ok. Vamos lá. You don't have many contacts yet, but that'll soon change, boss. In the meantime, you should maybe make a deal with the Irishman. Trabalhos são arranjados em várias categorias. Cerveja, licor, armas de fogo, dinheiro e especial. Use a categoria para encontrar o trabalho que você quer. Que seria cerveja. Esse cara lembra o Buffon, o goleiro da Juventus da seleção italiana. Olá, você está? O trabalho está no caminho, boss. Você pode olhar o distrito enquanto esperamos o trabalho para terminar. Ok. Agora é só esperar. Negócio. Agora eu vou mandar esse cara roubar um carro. Só que ele tem que estar estacionado. Eu preciso achar. Você pode usar as setas também para ir mais rápido. Para facilitar. Aqui está um carro. Robbio. É um país gratuito, não é? Maravilha. Agora é só esperar. O meu personagem está vendendo cerveja para o Ben O'Connor, que é o irlandês que a gente contratou. E o nosso amigo vai roubar o carro. Cadê ele? Aqui está ele. O carro está longe. Mas foi o respeito que eu consegui. Boss, o trabalho está terminado e nós temos o dinheiro. Nós deveríamos usar para explorar o distrito para mais oportunidades. Construções com pontos de interrogação sinalizam que são informantes. Você pode usá-los para descobrir novos negócios independentes. Vamos lá. Estou aqui. Cadê a interrogação? Interrogação. Ixi, estou mal de procura. Vamos ver. Aqui não. Ixi, diabos. Cadê? O cara roubou o carro. Cada cão tem seu dia. Beleza. Agora preciso procurar. Aqui está. Beleza. Agora vamos. Cheers. Um verdadeiro personagem tem um lugar para trabalhar. Agora o meu personagem está a caminho. Vou demorar um pouco para chegar. Aí já já ele está lá. Maravilha. Entrou. Aí está questionando o informante. Agora esperar. Enquanto isso, o nosso amigo está andando de carro. Barce, eu não posso encontrar Squigs em qualquer lugar. I'm afraid that something may have happened to him. Ok. Agora precisamos procurar por Squigs. Procurar por um lugar com sinal de exclamação. Aqui está. Time to get my hands dirty. Vamos investigar. Conversando com o informante. Barce, algumas pessoas viam Squigs se derrubar por três goons. Agora precisamos procurar o prédio com o sinal de olho. Olho. Não é olho. Olho, olho. Aqui. Vamos investigar. E vão que vão. Cadê? Aqui está o meu personagem. E... Aqui está o prédio, né? É aqui mesmo. Ok. Hora de mudar de estilo de jogo. Ok. E agora vamos para uma parte de ação. Squig em problema. Tutorial de combate. Ok. Vamos lá. Seleciona o seu personagem e... Começar. Aí é um pouquinho de... Fallout e outros jogos de gênero. Time to get a move on. Ok. Mande o personagem vir clicando duas vezes. Tá bom. Não temos mais pontos de movimento. Encerre o turno. Agora vamos entrar. Encontramos o inimigo. Ok. Vamos lá. Está pedindo para selecionar isso aqui. Vamos que vamos. É... A chance de se acertar não é muito grande não, hein? Eu acho que eu vou tentar chegar mais perto. Ok. Ele está preparado. Não melhorou muito, né? Eu posso me mover mais? Posso me mover mais? Chegar bem pertinho de você. E... Toma. Ei, errou. Toma. Beleza. Acabou o meu turno. Meus pontos de ação já se foram. Au. Me levantiram. Esse cara vai morrer agora. Mais um. Time to meet your maker. Tchau. Haha. Ok. É... Tem uma parte marcada com um ponto de exclamação, mas... Pra lá que vamos. Já sei pra onde tem que ir. Usa isso aqui pra curar. Eu apanhei bastante. Peraí. Isto daqui pra curar. Maravilha. Agora acabou o meu turno de novo. Vamos que vamos. Só ajustar um pouquinho a câmera. Final do turno. E você vem. E precisamos nos mover para cá. E libertamos nosso amigo. E aí, Squigs. Bom, o meu turno acabou. Agora eu posso mover ele também. Vamos sempre ficar escondidos atrás das caixas. Vocês ouviram passos, hein? Tem alguém por aqui. Será que eu chego ou não chego? Fiquei no meio do caminho. Pronto, boss. Ok. Cadê os inimigos? Ainda não apareceu. Eu vou por aqui. Vamos diversificar. As linhas de ataque, né? Aqui está. Au, au. Ixi. Nossa. Nossa, eu apanhei pra caramba agora, hein? Certo. Você pode fazer isso aqui também. Você pode mirar. E depois atirar. Não. Mira. Vê se acerta. Não tem chance. Errei. Errei. Droga. Agora é o meu turno, hein? É... Não devia ter curado antes. Ai, ai. Vamo ver. Não, primeiro de tudo. Se esconde atrás da caixa. E agora sim, atira. Ok. Acabou o turno. Ah, apple sauce. Au. Droga. Bom, se você está pertinho, você vai morrer. Ô, louco, meu. Pronto. Pronto, boss. Agora o meu novo turno. Chegar pertinho desse cara. Acho que eu preciso chegar mais perto. E tem como pegar ele. É... Ah, não tenho mais... Bom, eu posso usar isso aqui, Ana. Posso. Em posição defensiva. Yeah, boss. Pronto, agora vamos usar esse aqui, que é menos preciso, mas... causa um bom dano. Deixa ele sangrando. Se eu te atirar, você vai descer. Pronto. É, mas infelizmente eu tomei muito dano com o meu personagem. Obrigado por me salvar por esses tucos, boss. Eu teria que tirar eles fora de mim mesmo se eles não tivessem se me derrubar assim. Ok. Ganhamos nível. Aí você seleciona aqui. Eu estou machucado. Como é que eu faço para tirar esse machucado? Enfim, vamos ganhar nível. Eu vou ganhar HP com o meu personagem principal. Tô com essa ferida aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Pra curar. Aí o... O Squigs. Eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou passar outra coisa. Isso aqui, por exemplo. Aumentar o dano. Maravilha. Bom. Agora que você tem que lidar com as distrações, nós devemos voltar à tarefa na mão. Fazer dinheiro. É, isso aí. Bom, é... Esse aqui foi o começo do... Omerta City of Gangsters. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.